Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Sério que 100% é o seguinte, a gente tá aqui de volta com o Metro Exodus Tá, aí a gente roubou o vagão daqueles caras à força, né mano? Que não tinha como A parte boa disso é que a gente agora vai ter um espaço maior na Aurora, certo? E a gente também, vamos continuar aqui A gente também tem que explorar a área do ursinho lá da filha da Katia, certo? E tem uma outra área pra gente explorar no lado superior do mapa Mas a gente tá firme e forte Agora a Aurora tem espaço, tá tudo sob controle Tá tudo da hora A gente já pode pegar a viagem Que da hora, né cara? Muito legal E aí, como é que é? A gente sai daqui? Você vai chamar o ursinho? Galá Acho que é bom a gente já ir pra uma... Vem aqui, eu tenho que falar com você Vamos ver o que você tem pra falar primeiro Tá, legal Vamos fazer o seguinte, ó Vamos na bancada aqui Eu quero ver A questão do... Opa, tem uma parada nova ali, hein? Parece que é um pente novo pra arma de pressão Hum, que da hora Versão estendida do carregador tubular que comporta 27 balinhos ou 9 cápsulas Legal, hein? Beleza Eu acho Tem uma coisa que a gente pode fazer aqui Antes de ir pra lá É consertar essa máscara, né, velho O negócio tá feio A gente pode fazer um... Beleza, gente, tá cheio aqui Deixa eu ver aqui o que pode fazer Limpar essas armas Tá tudo su... Oi, essa aqui tá... Tá um caos Tá tudo suja, velho Olha que maravilha Limpinha agora Tudo belezinha Eu acho, então, que a gente pode Aumenta a precisão, né? Ah, depende muito também Deixa eu ver Tá Tá, beleza Galera, acho que aqui tá de boa, tá? A gente já fez Uma grande parte das paradas Agora a gente pode ir lá em busca do... Do ursinho e das outras coisas Né? Pronto, foi a investida final Boa sorte e obrigado, cara Beleza, é o seguinte, ó O ursinho, ele tá na parte de baixo ali Né? O negócio tá... Tá cabuloso Não sei se a gente consegue ir por fora ali Mas eu acho que a gente vai... Deixa eu ver Tem dois barcos ali, né? Não sei, mano Vamos tentar fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue ter acesso a barco aqui Apesar de que por aqui também a gente consegue, né? Deixa eu ver É, a gente consegue por aqui também Vamos passar por cima E daí a gente volta Você tá cansado Mas é a hora de chegar o porto E tomar o controle lá A caravana chegou Já mandei a Ana pra esses três soldados pra lá O resto vai ficar na sua guarda O resto vai ficar de guarda Tá, beleza Então a gente vai ter mais coisa pra fazer lá, véi Vamos aproveitar Eu só não tô entendendo Será que eu escolhi ter a... A máscara... A máscara mais simples, mano? Deixa eu voltar lá pra ver Que é a máscara mais simples Que tem uma visão desse jeito aí, né? Quero voltar lá só pra gente confirmar isso Pra não ficar com a tela desse jeito Não é possível que eu coloquei a máscara mais simples, hein? Ah, tá Então é essa mesmo, então Não mudou nada, não Vamos cair fora Vamos cair fora A máscara tá de boa A gente nem tá usando ela ainda, né, mano? E vamos aproveitar Isso aqui, vamos ver, ó Eu não sei se a gente agora vai pra treta Tá ligado? Ou se a gente vai pro... Pro ursinho lá, né? Pra esse lado aqui A gente não tinha explorado também, né? Mas eu não tô afim de gastar recurso aqui não, hein, galera Vamos pra... É que o caminho da treta A gente pode passar pelo caminho da treta, né? Estralar o chicote lá e cair fora Isso, ó Tem um barquinho aqui A gente pode pegar a viagem Será que alguns bichinhos vão aparecer aqui? Odeio quando esses lazarentos aparecem, velho Ou não? Bora Bora que a gente... Encosta ali na... Na ilhota ali Que ali é basicamente o caminho, né? Pra gente chegar no ursinho também A gente passa ali Faz a treta Desce no ursinho Depois... Na... Na volta a gente... Nossa, mas tem bicho aqui, hein Jesus, amado Vamos cair fora Sem demora, né? Vou ficar gastando recurso com esses bichos aqui não, velho Porque a gente tá... Tipo assim, ó A missão da campanha A gente... Praticamente fez quase tudo já Eu não sei se essa treta vai... Deixa eu ver Se essa treta vai ser o ponto final aqui Mas eu acredito que sim O problema é esse Esse bicho tá jogando Ai, o bichão tá ali, velho Vai, filhão Não vaza Isso, garoto Beleza, vamos ver É, aqui mesmo Como é que a gente vai libertar isso aqui, mano? Não sabia que tinha uns caras aqui, não A Ana tá onde? Será que ela tá lá em cima? É, vamos subir aqui, ó Apesar de que eu acho que por aqui não vai dar certo não Da gente subir, não Tô te falando A gente vai ter que A gente vai ter que cair fora Olha lá, a Ana lá em cima Ah, dá pra subir aqui, ó Vamos subir aqui Caraca, o negócio aqui é muito alto, né? Dá pra ter uma visão ampla pra caramba daqui de cima Muito louco E aí, agora que caiu. Tá, legal, vocês viram, né? Não foi eu que cortei o diálogo ali não, mas parece que se a gente capturar o capitão, os outros vão se render. E aí, agora que caiu. Parece que o Duque tá aqui embaixo também, né? Você tá no cu, mano, é só dizer. Não, não vai esperar escurecer nada, não. Você pode descansar aqui na cabine. Tá, beleza. Não descansar não, acho que a gente já pode... ...pegar mais os caras. Acho que me viu, hein? Sem querer. Nossa, mas tem guarda aqui pra caramba, hein, velho. Será que é isso? Será que ele me viu? Matei dois já, hein? Ele já está no cu, mano. Ele já está no cu. Eu não sei exatamente. Onde tem que ir? É, está acontecendo. A casa já ficou avisada. Eu também tô querendo atirar uma bolinha de pressão numa distância dessa, né? É, vacilo demais, né? Ele já está no cu. É. Ele vai consumir a arma. Eles vão poder jogar. Ele não vai dar. Ele vai ganhar dano. Ele vai ter que verão. Ele vai ter que ver. Então ele vai sair daqui. Eita, os caras aqui embaixo, já? Caraca, tô muito maluco, meu. Eita. Quero acertar aqui, maluco lá mesmo. Deixa eu descer aqui, vai ter um... Vai ficar melhor. Droga. Acabou arrancar a vida aqui. Usando tudo, velho. Aí, Aranliek. Como é que vixe, tem muito loot aqui, hein? Você tá doido, meu irmão? Vamos aproveitar, velho. Ah, belezinha. Aí, fora, né? Aproveitar o loot. E a gente vaza. Eita, mano. Eita, mano. Tem um balão aqui. Na hora, é a barra. Porque eu não tô vendo o cara, velho. Deixa eu ver se dá pra gente fazer mais vida aqui, porque eu tô usando muito. Na verdade, eu nem sei se... Deixa eu ver. Porque eu não preciso usar a máscara, né? Eita. 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 Deixa eu ver se eu ver. É isso que estou me vendo aqui, velho. É isso que eu estou me vendo aqui, velho. Ah. Nossa, eu nem atirei Estouraram o crã do cara Não deu nem tempo de relar, né, meu irmão? Parece que os caras se rendeu, né? Olha lá, se renderam, mataram o capitão, velho Então, deixou os caras lá O capitão tava embaixo Eita, mano, por que que bugou? Tá, belezinha Vamos avançar aqui Tinha só um aqui em cima, mano Ah, esse aqui era pra nem pegar o cara, né, velho? Tá, beleza Os loot já eram, né? Não tem mais nada pra gente fazer Sussurro doido aí que eu tô ouvindo Carma aí que eu tô indo aí, filhão Vamos ver os loot aqui em cima também Aqui não tem mais nada Eu acho que a gente pode... Será que a gente liga o gerador? A gente tinha desligado, né? Ah, não, acho que a gente tem que ir lá no barco mesmo Não tinha acesso por baixo aqui também, que louco Caraca, mano, essa arma é muito louca dele aqui Bom, vamos lá, né, mano Provavelmente vai ser ele mesmo, tá? Olha o barcão pra não é isso Liberar esse esquema aí Tem alguma porta aqui Meu Deus, cara, não é possível O que ela tinha falado, mano? Deixa eu ver Nosso objetivo é só pegar o rebocador É só pegar o rebocador, tem que ir embora Uma estratégia Já que se maneira... Tá Capturar o rebocador Beleza, mano, o rebocador E aí, né? Você capturou o rebocador, pô Por que que não tá virando nada ainda? Aqui não tem praticamente mais nada pra gente fazer O jogo bugou, não é possível Ai Não é pra ter caído aí, não Correr com ele Ele correu, avançou demais pra lá Tá, belezinha E aí, véi Não tem mais nada pra fazer aqui não, hein, mano Aqui já era tudo, já A Ana não veio pra cá também, né? Ó, cês viram que não fui eu que matei o cara, né, mano? Foi nossos amigos que matou o cara Não tô entendendo, é isso aqui Nossa, era só neutralizar todos, mano Primeiro fala que não era pra matar, mas Meu Deus, amado Era só neutralizar os caras? Sério? Hora de capturar a ponte do rebocador E aí, né? Vai ter que subir? Vamos lá Pera aí Esse negócio tá doido, hein? Ó, aqui, ó O que que tem de bom aí pra nós? O que é isso? Eu acho que não funcionava, Artyom. Eu acho que tudo bem, não aconteceu. Bom, pessoal, preparamos para o passeio? Se alguém que se esqueceu, então se esqueceu. Não se esqueça de perder tempo. Guys, sorte de sorte. Não pego, não pego. Artyom, olhe lá. Sim, sorte de sorte. É bom, nos servirá. Bem, como dizem, 7 metros para o kille. Eles já precisam ficar com isso. Olha que da hora, mano, a gente vai ter agora o Berco, vai ter a caravana de comerciante lá esperando a gente E a gente vai ter a nossa, que louco, velho, a gente vai ter aquele vagão também, né, pra ter mais espaço pra Kátia e tal Nossa, muito da hora, né, mano, muito bom Tá vendo aquele fogo lá em cima É o posto de controle Pera, hoje eu vou só falar Caraca, que doideira, hein, velho E aí, no perigo, держa o final E aí, moleque, onde você perdeu? Nossa, quem chegar primeiro ganha, bora Nossa, olha o nível de detalhe gráfico, velho, que loucura Ó, eu acho Vamos baixar a arma, sabe por quê? Esse laser, ele é bom, viu Ele é bom pra entregar a nossa posição E vamos ficar ligeiro aqui Ó, tem um cara aqui Já era, ali é aqui Eu não vou quebrar essa porta ainda não, vai fazer barulho Vamos esperar um pouquinho Vamos dar uma limpada aqui primeiro Organizar a parada pra ficar da hora E a gente poder rushar em cima dos caras Zero que tem dois ali, né Não sei, acho que eu vou quebrar isso aqui Já era, ali é aqui Um, a gente chamou pra cá A gente conseguiu apagar ele Parece que tem outro vindo pra cá, né O cara tá chegando aqui, velho Ele tá muito em cima Nossa, que firmeza, mano Maravilha, a gente economizou recurso pra caramba aqui, velho O problema é essa visão High ground que os caras têm, né Acho que o cara me viu aqui Será que ele tá vindo? Tem uma porta aqui também que a gente pode ter acesso pelo fundo lá, né Sem precisar de ir nos caras ali Tá, vamos por aqui, ó Por aqui a gente consegue Como é que tá a lanterna? Tá cheinha Pra que a gente consiga ter acesso melhor nos caras Nossa, velho Tem um cara ali, mano A gente vai ter que ir por aqui mesmo Caraca, velho Tá batendo na trave, meu irmão E, a gente vai ter que ir Não se esqueça. Não se esqueça. O que é que está acontecendo? Quem está falando? Não, não. Não, não. Não, não. Deu nem tempo, meu irmão. Tá, beleza. Vamos. Ai, mano, tem um cara do outro lado ali. Tá, eu acho que dá pra gente pegar ele de costas. Pra gente apagar o cara. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Nossa, como é bom, né? Fazer isso tudo. No stealthzinho. De boa. Beleza. Beleza. Tem um lado de lá também. Eu acho que dá pra gente subir pelos dois lados. Mas, vamos ver, né? Ó, tem um cara aqui. Tem um cara ali também. Tem um cara ali também. Tem um aqui também. Um cara esperto em. Um cara esperto em. Sem ser vista em, gente. E não é mais de nada. E não é mais de nada, hein? E não é mais de nada. O cara é esperto em. Sem ser visto em, galera. Esterico matar? Nossa, mano. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos chamar atenção desse outro aqui. Vai, fião, viu o barulho? O cara não vai avançar, né, mano? Vamos quitar aqui. Será que eles estão me vendo? Será que eles viram ele caindo, mano? Acho que não, né? Ai, que maravilha, meu irmão, né? Conseguiu matar todo mundo, galera. Que da hora, mano. Sem ser visto. Pelo menos até agora, né? Não sei como é que vai... Vai suceder isso aqui depois, não. Tá, essa aqui é a outra passagem, né, que a gente tem dos dois lados. O acesso dos dois lados. Então acho que tá tranquilo. É, aqui é pra gente avançar do outro lado e continuar. Tá, eu acho que a gente vai ter que subir agora. Certo? Tá, vamos subir. Eu só não sei se esse elevador vai chamar a atenção dos caras lá em cima, né? Tomara que não, mano. Mano... Tá de brincadeira. Galera, é o seguinte, ó. Deixa eu ver. Vou salvar aqui. A gente vai continuar exatamente daqui no próximo episódio, tá? Vocês viram que a gente puxou? Mano, foi muito da hora esse skill aí. A gente conseguiu matar uma grande parte dos caras. Uma grande parte... Não, todos os caras na parte de baixo, né? Pra gente conseguir avançar. Beleza? Então é isso, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o novo episódio do Metro Exodus. No próximo episódio, a gente continua. Falou, falou, falou. Tchau, tchau, tchau.